Fala líder, Jackson na área e seja bem-vindo ao Líder em Ação. O tema de hoje é essencial para líderes comerciais e empresários que querem atingir resultados. Só que o resultado não é o líder que faz, é você fazer o seu time e entregar os seus resultados. E como que um time de vendas entrega resultados? Através da argumentação. A argumentação é essencial porque ela vai trazer cross-sell, ou seja, vai vender produtos diferentes, você vai conseguir vender mais caro e você vai conseguir vender com mais frequência. Então ter um time que sabe argumentar é um diferencial competitivo para qualquer time de vendas. Então nesse vídeo eu quero te passar algumas estratégias, alguns pilares para você ajudar o seu time a performar melhor, principalmente quando ele chega no cara a cara com o cliente. Então sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. Uma das grandes dificuldades dos empresários e dos líderes comerciais é trazer cliente. É trazer lead. Porém, não adianta só trazer lead se você não consegue aproveitar muito bem esse lead. E quando o time não sabe argumentar, fica muito dinheiro na mesa. Pensa comigo, poxa, você teve o trabalho, teve o custo de aquisição de clientes, você traz essa pessoa e a conversão dela é 10%. Se você tivesse alguém que performasse 12%, que é algo um pouquinho superior, não precisa nem de tanto esforço, você aumenta o seu faturamento em 20%. Por isso é importante você dar ferramentas para o seu time. E quando você não ensina o seu time a argumentar, o seu time só vai falar, precisa baixar o preço. E aí a disputa fica sempre por preço. Porém, quando você entra numa disputa só por preço, qualquer pessoa que fizer mais barato vai pegar o seu cliente. Então por isso é importante a gente desenvolver habilidades de argumentação no nosso time. A primeira estratégia é que muitos vendedores, principalmente os antigos, eles querem convencer o cliente a comprar. E aí que está o maior problema, porque todo mundo gosta de comprar. Ninguém gosta de ser convencido, ninguém gosta que a pessoa tente vender ou empurrar alguma coisa para você. E quando você faz isso, fica aquela sensação chata de, poxa, eu não comprei aqui, mas eu não gostei, não deveria ter comprado, o vendedor forçou a mão em mim, então eu não volto novamente. E aí você não tem a frequência necessária para você vender, não só uma vez, mas vender sempre. Então por isso é importante o vendedor entender que o primeiro passo em uma venda é se conectar. Por que se conectar? Porque nós somos seres emocionais e a gente justifica de forma racional. Vamos lá, pensa comigo. Comprei um carro, eu comprei pelo conforto, eu comprei pelos status. O que os outros vão pensar quando eu comprar? Com o sentimento de que eu mereço. Eu vou justificar, ah, eu comprei porque meu carro estava dando problema, porque meu carro estava gastando, eu recebi uma excelente oportunidade de venda. Então eu comprei no emocional e estou justificando no racional, achando razões racionais para eu conseguir efetuar esse negócio com o vendedor. Então a primeira missão do time é conectar, se colocar no lugar do cliente, ter empatia. Juntos podemos transformar a liderança. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like e ajude a espalhar essa mensagem. Se você tiver dúvidas ou sugestões, vai ser um prazer meu responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os líderes comerciais, com os empresários que você conhece. Segunda estratégia para você melhorar a argumentação do seu time é quanto mais informação o vendedor tem, mais produtos ele consegue agregar, não insistir. Então entenda qual que é a situação que o cliente está passando. Poxa, se ele está no material de construção, o que ele está construindo? Se ele quer contratar um serviço, o que ele está querendo? Qual que é o objetivo com aquele serviço? E aí sim, você vai trazer as melhores soluções para esse cliente. Então, primeira coisa, não saia oferecendo, tem o produto 1, tem o produto 2, tem o produto 3. Não, segura esse ímpeto, segura essa ansiedade e faça perguntas. Poxa, o que você está construindo? Qual que é o teu objetivo? E aí sim, você vai entender. Poxa, dentro dos produtos que eu trabalho, tem essas opções aqui que vai te ajudar de determinada maneira. Precisa parecer que você está dando uma consultoria para a pessoa, não vendendo. Terceira estratégia para você melhorar a argumentação do seu time. Saia da intuição e crie um padrão de jogo do seu time. Como que você faz isso? Qual técnica de vendas você vai utilizar? Poxa, eu vou utilizar o Auto Impacto, eu vou utilizar o Spin, que é super legal. Ah, Jackson, eu não quero usar nenhuma delas. Quais são os gatilhos mentais que eu vou utilizar? Tem que dar ferramenta para o seu time, para o seu time não ficar chorando só preço. Então, ele tem que ter uma estrutura certinha, que poxa, a pessoa chegou na loja, ele sabe qual que é a estrutura, ele não se perde. É claro, não dá para engessar o vendedor, tem que deixar ele colocar o tempero dele. Mas é importante ter um padrão de jogo que a tua equipe siga. Tá jóia? Quarta estratégia para você desenvolver a argumentação do seu time. Crie salas de simulação. Separa um momento no dia onde o vendedor vai tentar vender para outro determinado produto, determinada técnica, determinado gatilho mental. Ele vai tentar aplicar isso. Esse tipo de movimento vai trazer uma segurança maior para que o vendedor consiga aplicar isso no dia a dia dele. Então, tem a costume. Poxa, uma vez por semana vai ter a sala de vendas. Aí você faz a sala de vendas e um vai trabalhando com o outro, vai trazendo argumentações, vai trazendo objeções. E aí o time inteiro, olhando isso, vai se desenvolvendo como um todo. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Agora eu quero falar com líderes comerciais e empresários que estão prontos para subir seu patamar de gestão. Querem aumentar o faturamento, querem bater as metas de vendas todos os meses. Apenas conhecimento não é o suficiente. Você precisa de direcionamento e acompanhamento personalizado nas situações do seu dia a dia. Se esse é o seu caso, eu convido você a conhecer a mentoria Bússola do Líder Comercial, disponível no primeiro comentário e na descrição do vídeo. A ideia é a gente agendar uma sessão estratégica, sem compromisso, de forma gratuita, onde a gente vai trabalhar quais são os seus desafios. E eu já vou te passar um direcionamento para você já aumentar resultados a partir da reunião. Veja você lá, oportunidade incrível. São cinco vagas para as cinco primeiras pessoas. Combinado? Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar. Quinta e última estratégia. Parece básica, porém ela é crucial. O vendedor só tem segurança em ofertar quando ele conhece profundamente. Aplique treinamento de conhecimento de produtos em todos os produtos que representam o seu maior faturamento. Pega lá, a regra 80-20. Quais são os 20% dos produtos que trazem 80% dos resultados? O seu time tem que estar afiado nesses produtos. Combinado? Líder, você utilizando todas essas estratégias, eu tenho certeza que o seu time vai argumentar melhor e você vai deixar de deixar dinheiro em cima da mesa. Combinado? Se esse conteúdo ajudou no seu desenvolvimento, o nosso canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas e um minuto. Vídeos longos, vídeos curtos, mas todos eles com foco em desenvolver a sua liderança. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um grande abraço e te vejo em breve.